Fala galera, vamos começar mais um vídeo novo aqui para o canal. Hoje a gente está na área externa. Quem já vem acompanhando a gente já rolou um vídeo assim parecido com o Turu. Mas é isso aí, hoje a gente vai falar sobre verdades e mites sobre o paraquedismo. E antes de começar, você já sabe, curte, comenta, compartilha, ativa as notificações. Toda semana um vídeo novo no canal, é isso aí, roda a vinheta. Xaba. Pessoal, vocês viram que eu estou aqui com o PC. PC, por favor, se apresente para a galera. Eu sou o Paulo, PC. Sou paraquedista há 16 anos. Tenho o que se chama aqui de todas as carteiras. Faço salto duplo, faço filmagem de salto duplo. Sou instrutor de AFF, que é o que forma novos alunos, novos atletas. E é isso, sou empresário e sou publicitário de formação. É isso aí, vocês viram que meu celular pitou aqui, né gente? É que eu vou usar uma cola aqui. Deixa quieto, não, deixa quieto. Vamos continuar. Bom, então vamos lá. Já peguei minha colinha aqui. A primeira pergunta, verdade ou mito? Isso, meu celular toca bem no meio. Zicano, vamos lá. Verdade ou mito? É possível desmaiar durante o salto? É, eu vou colocar isso como mito, porque é muito difícil. É o frango. Prazer, João Frango, bro. Valeu, João. Eu vou colocar como mito, porque é muito difícil uma pessoa desmaiar em queda nítica. A probabilidade é muito, muito, muito pequena. Pessoas que têm labirintite, por exemplo, pode ter um enjôo maior depois que para a queda das árvores, porque é necessário fazer curvas para a chegada do pouso. Mas em queda viva é muito difícil, então é mito. E ó, um adendo. Eu tenho labirintite e não deixo de saltar, viu gente? Tem um remedinho que você pode tomar, vai no teu médico lá, que ele vai indicar o remédio que não vai te dar sono e tal, mas ele só vai tirar o enjôo. Então eu não deixei de saltar. Não deixa de curtir por isso. É, exatamente. O paraquedas pode não abrir, verdade ou mito? É, eu vou colocar como mito também, porque a probabilidade de não abrir é muito pequena. Tem uma média para isso, a cada mil saltos o paraquedas principal não vai abrir. Mas tem o paraquedas reserva, que é o segundo paraquedas, e aí ele vai abrir. Tem um outro dispositivo que chama DAA, que é o disparador de acionamento automático. Ou seja, se aconteceu alguma coisa e o estúdio não conseguiu abrir o paraquedas, esse dispositivo vai abrir o paraquedas para ele. A abertura do paraquedas dá um tranco, é dolorida? Mito. O paraquedas é dobrado para ele abrir de uma forma suave. Então, mito de novo. Viu, gente? Então, nada disso. A velocidade da queda livre é sempre a mesma? Mito também, ela pode variar de acordo com o peso, com a altura da pessoa, então tem uma pequena variação aí de velocidade, sim. Essa eu achava que era verdade, que era sempre a mesma. Não, é mito mesmo. Para fechar, não, eu vou fazer uma pergunta secreta para ele. Próxima. O paraquedas pode ser acionado em qualquer altura? Mito também, porque nós temos as alturas de segurança. Cada modalidade tem uma indicação limite de altura de abertura do paraquedas. Enquanto isso... Não é que ele vai deixar de abrir se você passar dessa altura, mas temos indicação de segurança para cada modalidade. Boa. Então, mito. Viu? Interessante essa. A minha pergunta é, na verdade, acho que eu tenho duas. Verdade ou mito? Todo paraquedista usa vans. Não, olha para a gente, pessoal. É sério. É super verdade. Talvez é verdade, cara. Pelo menos tem um par de vans. Certeza. Mito ou verdade? PC, Godão. Sem dúvida. Você é Godão? Mito. Não, gente, ele é assim. Vou abrir para caramba. Está sendo humilde. Mas é mito. Galera, é isso aí. Muito obrigada por ter assistido. PC, gostou? Adorei. Espero que ela me chame para os próximos, tá? Vou chamar, com certeza. Não, o que? Está fazendo o que aqui, então? Galera, um grande beijo. Até a próxima. E antes de encerrar, aquela coisa de sempre, curte, comenta, compartilha, ativa as notificações, certo? E chama. Isso é verdade. E chama. Bora. Beijo, pessoal. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho